É que eles não perceberam que já passei a 5. É normal que isto me tenha um pouco de confiança, não é? É. Agora ela que não venha a dizer que eu sou humilde, não sei como anda ia gavar do que tenho, do que não tenho. Minhas, tu vejas as pessoas mais humildes aqui dentro. Também a Cristiana às vezes para-lhe o relógio. Olha. Ela não perde alguma oportunidade para me deitar abaixo? Isto eu a falar mal dela no vídeo? Não. Só lhe disse para ela não andar e ser para chamar atrasado, porque parece um bocado mal. Não falaste mal a ninguém? Atrasado com um bocadinho, ninguém. Eu falo muito tempo, não falo? Falo, falo, falo. E olhas para baixo? Para pensar. Eu olho para baixo porque estou a pensar. Olha, se eu falasse o tempo todo de olhar para cima, começava-me a dar uma dor no pescoço. Ia. E para ti, gostaste? Muito. Vais correr, imaginas que eu vou correr contigo. Tu começaste a ir. Já. Olha que dia hoje, que dia, que dia mais maluco. Espero que eles calem com esta conversa e o tudo vai correr melhor. Que queimado que eu estava a ficar. Mesmo? Esquece. Free froco. Tchau.